Muitas pessoas tem perguntado sobre o ventilador WAP R-Silence Principalmente se ele é silencioso, se ele é potente, se ele ventila bem E se também ele é um produto econômico Nesse vídeo eu vou responder a essas perguntas E compartilhar tudo o que você precisa saber sobre ele A única coisa, meu amigo, minha amiga, que eu te peço como sempre Já no começo, para a gente não perder tempo É que você marque sua presença com aquele like inteligente Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado ou avisada Sempre que tiver vídeos novos aqui para você Bom, o que eu gostei de início nesse ventilador da WAP O WAP R-Silence É que o processo de montagem dele é bem simples Na caixa você encontra a base, a rosca para montagem, o controle remoto Lembrando que ele não vem com pilhas, infelizmente Que já está se tornando o costume aqui das empresas brasileiras Não mandar o controle remoto com pilha Parece que a pilha está tão cara assim, será? E eu acho isso um ponto negativo Vem manual e claro, o ventilador Então é muito fácil de montá-lo Uma característica dele também, que vale a pena citar É que por ser mais pesado, ele pode balançar um pouco Mas isso não causa nenhum tipo de preocupação contra a durabilidade Não incomoda nem nisso, é só um detalhe que eu percebi aqui nele Ele tem a opção de girar 90 graus, distribuindo o fluxo de ar de maneira mais eficiente Entre os modos de ventilação Nós temos o modo de brisa Que tenta simular uma brisa agradável O modo noturno, que é ideal para dormir E que é mais suave e menos agitado também Eu achei bem legal para aqueles dias de calor Que você quer deixar ele ligado à noite O temporizador dele também é legal Você pode configurar para até 15 horas E usando aí Conforme sua necessidade Então você pode deixar ele programado para desligar depois de 15 horas Vale destacar que apesar de ele ser um ventilador bem silencioso E na velocidade mais alta Ele pode ser um pouquinho barulhento Mais barulhento do que o normal Mas você usa ali a velocidade mais alta Somente em dias muito quentes E normalmente durante o dia Então não é nada muito grotesco não Esse ventilador tem 4 ajustes de velocidade Sendo baixa, média, alta E a função eco Que também é bastante interessante Ele possui 3 modos de vento Normal, brisa, como eu falei lá em cima E noturno Então ele é perfeito mesmo para todos os tipos de ambiente Ele tem o modo eco Que eu falei agora há pouco Nesse modo ele oscila automaticamente Entre as velocidades baixa e média Economizando energia E mantendo o ambiente bem agradável Então praticamente não altera em quase nada A conta de energia Ele também é bem econômico Então você não vai aí ter oscilações na sua conta de energia O que eu principalmente respondo que eu prometi né Falando que ele é econômico Enfim, é um produto que cumpre o que promete O vento é forte quando necessário A qualidade do material do produto é boa E a rotação dele é muito boa também Está distribuindo bem o ar Sem falar que ele é bem bonito e discreto Cabe em qualquer canto ali da tua casa Se você procura um ventilador compacto Com design diferenciado Uma experiência agradável Esse modelo da VAP é uma ótima escolha Portanto eu vou deixar aqui o link de referência Com o menor preço dele Um bom desconto para você Já economizar na compra Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários Valeu galera Eu vejo vocês no próximo vídeo